Vai piorar! Podemos baixar o nível? Eu, esses dias... Alguém aqui usa droga ou não? Olha os nóia! Escuta aí, eu já usei inconscientemente. Sim, isso é real, presta atenção, isso é verdade. Eu fui fazer show há uns dois anos atrás no Macapá. Que alegria é essa? Eu gosto do Macapá. Então você vai me entender. Só pra vocês verem como é verdade. Se eu estiver mentindo, você fala, moça. Aí nós estamos no Macapá e eu perdi o voo pra voltar pra Curitiba. A gente se bebedou e perdemos o voo. E não tem voo direto. É um por dia. É um por dia ou você pega uma canoa que tem hélice. É isso. E aí nós tive que pegar o voo no outro dia. Eu falei pro meu produtor, vamos fazer o quê? Ele falou, vamos se embriagar. Eu falei, vamos se embriagar. Fiquei no Macapá, comecei pra tomar meio dia. Num boteco que tem lá. Eu gosto de boteco raiz. Nova skin de litrão. Espeti de tripa. E o palco menos. Só tinha nova skin. Quente. E nós arrochando. Mas tem meio dia. Cinco horas da tarde, chegou o produtor local. Que tem a galera que produz o show na cidade. E eles fazem tudo pra agradar a gente. Falei, pô, será que perdeu o voo, cara? Que merda. Vamos dar uma volta. Eu falei, vamos dar uma volta. Eu já tava bebendo 18 garrafas de litrão de nova skin. 18. Quente. 8 espetinhos de tripa. E aquilo fermentando. Ele falou, vamos dar uma volta. Quer conhecer uma aldeia indígena? Falei, eu vou fazer. Que caralho numa aldeia indígena? Falei, não, pra você conhecer a cultura e tal. Falei, vamos, que se foda. Já tava louco de nova skin. Entremos num jipezinho. Fumo, 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 fumo. Cheguei na porra da aldeia lá. Com todo respeito aos índios. Deus abençoe, tá? Cheguei na aldeia. É uma aldeia um pouco afastada. Ele falou, será que vamos conhecer? Tinha um bando de índios. Tudos índios. E aí tinha um índio velho. Mexendo num caldeirão. Uma panela. Um cabo de vassoura. Mexendo num caldo lá. E cantando umas músicas estranhas. E o índio te embalanhei Toda vez que os cabelos andam mal. Eu falei, o que é que o índio tá fazendo? Ele falou, ayahuasca. Aê! Já tomaram, né, seus drogadinhos? Já tomaram ayahuasca ou não? Eu, tome essa peste. E nós lá, aí conhecemos os índios, conhecemos o negócio. Aí ele falou, ó, os índios prepararam uma cuia de ayahuasca pra vocês tomarem. Eu falei, é bom. Ele falou, rapaz, é melhor que uma bisquinha. Juro pra vocês. E os índios, eles tomam direto. Tinha um índio velho. Dois índio velho no canto da oca assim. Eles estavam há 30 anos que eles não voltavam da viagem. Que o negócio é alucinígena. É alucinígena. Tinha dois índios aqui, ó. Falei, esses índios fumaram pedra, esses índios. Falei, não, cara, ayahuasca, é que eles tomaram muito e não voltaram. Eles deram ba... O universo chupou eles. Falei, caralho, um boquete alucinígena, esse negócio. Um boquete estaruoso, o universo chupou eles. Falei, bota pra nós dois cális. Pra quem tá tomando nova skin? Aí o cara falou, não, bicho, é na cuia. Tem que tomar só um golinho. Falei, rapaz, bota essa peste aí, macho. O cara, bicho, é uma cuia. É marrom o ayahuasca. É um chá que ele faz com as ervas e depois ele escoa no cu do véio. Tem gosto de cu de véio. Tem gosto de cu de véio. Quem já lambeu o cu de véio, tá ligado. Tem gosto de cu de véio. Aí deram a cuia. Eu peguei a cuia e... Deu nada, nada, nadinha. Senhoras e senhores, dez minutos. Eu juro pra vocês. Dez minutos, a cabeça... Eu pisquei na minha frente, apareceu Fred Mercury, eu juro pra vocês. Fred Mercury cantando... Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita. O céu mudou de cor, cara. E eu tudo doido com os índios, nós dançando com os índios. E eu, meu Deus, que coisa doida é essa? E a ayahuasca é tão maluco que cada vez que eu piscava, eu não tava mais aqui. Consegue entender a lombra? Eu tava aqui. Eu piscava, eu aparecia no outro canto. Eu dançando com os índios, eu pisquei, eu tava dentro da floresta, correndo. Atrás do sinal da Tinha, não sei por quê. E eu com o celular e os índios. Ah, Tinha é uma bosta. E eu, caralho. Aí eu pisquei de novo. Segura, segura. É um desabafo. Aí eu pisquei de novo, eu tava do lado dos índios, velho. Falei, porra, que caralho é essa? Um bando de gente deitada no chão. Eu falei, eu preciso passar essa lombra. Preciso passar essa peste. Deitei no chão. Pisquei. Quando abri o olho, eu juro pra vocês, eu vi em cima da minha cara, Pablo Vittar esfregando o saco na minha cara, assim. E eu, porra, mas que caralho? O que tá acontecendo nessa porra? Eu preciso me orar. Cinco horas da manhã e eu doido. Seis horas da manhã, eu não sei onde é que eu tava. Acordei no hotel, tomei banho com roupa e tudo. Louco! Me jogaram no avião de Sim Curitiba e eu cheguei, eu fiquei três dias em coma. E eu em casa. E a Fabrícia, o que é que você tomou? Eu falei, nove skin. Quente. Quente. O problema foi tomar quente. É horrível, cara, porque a gente bebe. O pessoal fala, será que você quer semente pra casa? Não, a gente bebe.